Galera, estou chegando hoje para estar fazendo uma videoaula aqui, bem voltada para você que está iniciando o instrumento, né? Que está chegando agora, que não tem nenhum material pronto. Me pediram para estar fazendo uma aula bem especial para iniciante mesmo, bem simplificada. Então, eu escolhi essa música esperando na janela, porque vou passar ela bem simplificada, com uma ideia bem diferente para você, onde você não vai ter dificuldades em estar elaborando e executando ela, beleza? E a próxima videoaula a gente já passa, para você que já é mais intermediário, mais avançado, a gente já aplica uma aula para você também. É só ter um pouquinho de calma. Vou estar tocando aqui um pedacinho dela, para você poder se recordar, né? E você também, que ainda não é meu aluno online, deixo aqui na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo e já agendar a sua vaga direitinho. Então, a música vai ficar assim, aqui ó. E aí, depois você aplica aquela base que eu já passei, né? E pode estar brincando aí com seus amigos. Vamos direto para a videoaula, hein? Vamos lá então, né galera? Hoje eu vou estar fazendo a videoaula da música Esperando na Janela. Tenho feito algumas videoaulas anteriores aí, e vários que estão começando agora no instrumento, me pediram para estar fazendo uma aula bem voltada mesmo para iniciante, usando somente uma tecla aqui no teclado. Então, vou estar fazendo aqui hoje a videoaula dessa música, muito simplificada, muito tranquila, para que você possa estar tirando ela aí e brincando aí com os amigos, viu? Ela está na tonalidade Mi maior, né? Baixo em shot. Usando o triângulo, mas você pode usar o auxiliar aqui em cima também. Ou que seja mais simples. Vai ficar a seu critério. Mas ao término do vídeo, eu vou montar uma matemática, explicando direitinho como a gente vai usar esse baixo em ritmo de shot, né? Vamos montar ela por partes. A primeira parte vai ficar assim, aqui ó. Vamos lá, então, montar. Bem tranquila, bem simplesinha. Ela vai estar saindo polegar, tocando uma vez nota Si. Dedo 2, nota Mi. Eu uso dedo 3 para estar fazendo a chamada aqui agora. Toca uma vez em Fá sustenido. Retorno, uma vez, nota Mi. E venho até o polegar na nota Si. Agora, eu passo o dedo 2 por cima. Alcanço a nota Sol sustenido. Com o dedo 3, eu toco a nota Dó sustenido. E entrego com o dedo 2 na nota Si novamente. Então, bem devagarzinho, ficaria assim, aqui ó. Se você preferir, você pode também entregar com o polegar aqui na nota Si. Dessa seguinte maneira. Vai depender de você aí, ó. Fica as duas opções. Assim, como você achar mais confortável, né? E a outra parte. O que é que eu usei? Eu saio com o dedo 4, tocando duas vezes na nota Lá. Dedo 3, tocando duas vezes na nota Sol sustenido. Dedo 2, tocando duas vezes na nota Fá sustenido. Aí eu entrego o polegar, nota Mi. E fecho, dedo 3, nota Sol sustenido, né? Então ficaria? Colocar aqui o instrumento normal agora para fazer a demonstração para você, ó. Aí o que você vai fazer? Você vai repetir tudo novamente Porém, a variaçãozinha Ela vai entregar somente no final Pra gente poder fazer Então ela vai repetir de novo o que a gente já fez E agora ela vai mudar O que seria? O que que eu mudei? A partir da nota lá Eu toquei duas vezes a nota lá Dedo 4 Duas vezes a nota Sol sustenido com o dedo 3 Duas vezes a nota Fá sustenido com o dedo 2 E polegar vai tocar duas vezes a nota minha Aí se quiser fazer uma chamada Pra chamar o canto Você pode fazer uma escala em sexta Entre Dó sustenido com Mi E fecha Uma terça entre Mi com Sol sustenido Aí já começaria o canto Então ficaria como Agora eu vou tocar ela bem devagarzinho Usando o baixo aqui A dica pra reforçar a canção É você tocar ela bem tranquilo No começo tira tudo bem devagarzinho E depois vamos tentando juntar as mãos Então vai ficar desse jeito É só você tocar bem devagarzinho Bem lentinho que vai dar certo Agora vamos montar o ritmo de shot Aqui no baixo Pra fortalecer Pra te dar uma força Vamos lá Vamos sair Dedo 4 A nota Mi Ela tá marcadinha Logo acima de Dó A primeira marcação seria Mi É um toque pra cada nota Ou seria o dedo 4 Um toque em nota Mi Dedo 3 Um toque O botão logo abaixo Que seria o acorde maior de Mi Alterna aqui agora Dedo 2 Tocando no triângulo Seria Si E fecho Da mesma ordem Retorno Dedo 3 O acorde maior de Mi E entrego o dedo 4 Nota Mi Aqui no baixo Então é um toque Pra cada botão Você vai tocar bem suave Pra não pressionar aí Pra não ficar Em metade assim Ó Fica menor Toca bem soltinho Ou seja Eu toquei e eu tiro o dedo do botão Agora você quer usar o baixo auxiliar Sem problema É só não usar o dedo 2 aqui Alternando o quinto grau Que você vai jogar o dedo 4 de novo Que seria O que que eu usei Dedo 4 O acorde Anota Mi Dedo 3 O acorde maior de Mi Aí eu retorno agora Com o dedo 4 aqui no contrabaixo Ó Ou seria sol sustenido Aí retorno Dedo 3 O acorde maior de Mi E fecho Dedo 4 Anota Mi também Se for triângulo Se for contrabaixo Então aqui Ficou todas as dicas Pra você poder tocar essa música E já começar a juntar ela Depois com um tempo Você pode aperfeiçoar e tocar Já jogando uns treinadinhos Aqui ó E a sua festa tá prontinha Beleza? E a sua festa tá prontinha E a sua festa tá prontinha E a sua festa tá prontinha Obrigado.